E aí, meu povo, tô aí, ó, nove horas da manhã, pra mim é muito cedo, viu, gente? Se for pra eu acordar cedo, eu acordo nove, mais cedo que isso, impossível pra mim, mesmo assim, vocês vão ver minha cara de zumbi aí. Já acordei, já fui colocando a roupa pra bater, porque tava um sol, então ia secar muito rápido, então eu já coloquei a roupa aí na máquina, minha máquina, minha paixão, que vocês já sabem. Tinha colocado um feijãozinho de molho hoje de manhã mesmo, porque não tive tempo de colocar ontem à noite, na verdade, esqueci, não é tempo, né? Eu esqueci. Arrumei a mesa aí pra tomar um café, porque eu tava igual um zumbi, igual eu já falei pra vocês, minha cara tá terrível, fiz o café mais forte que eu tinha aqui, pra ver se eu acordo melhor essa cara. O café forte, gente, achei forte até demais isso daí, depois até me arrependi. Aí escutei os dois levantando, olha que fofura, gente, a cocada dando bom dia, eu não aguento, olha isso, olha, 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 ai que linda, que amor, aí ela rola, 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 o pelinho dela tá laranja porque ela tá medicada, tá bom? Depois eu falo mais pra vocês disso. Vai lá que fofura, rolando pra dar bom dia, eu amo. Já coloquei água pra ferver pra fazer o café pro marido, já adocei meu café aí com adoçante, o café do meu marido chega a ser preto, gente, tão forte que ele bebe, olha isso aí, acorda até defunto. Ai, depois de tomar café, chegou o presente dele de aniversário, já botei ele pra abrir, não embalei nada, porque depois você casa, você mal consegue fazer uma surpresa quanto mais embalar o presente. Então já chegou, já abriu, e aí saí, comprei um roupão pra ele que ele queria, e eu amei esse roupão, depois vou comprar um pra mim também, olha que coisa mais linda, gente, amei. A neném comendo ali, olha que coisa linda, adorei, super fofo. Aí, aí, já, a máquina já lavou, já tô pegando pra estender, e já coloquei o roupão dele pra lavar, porque eu tenho um pânico de roupa sem lavar. Coloquei no 14 minutos, que é mais rápido, já lavou, e vou estender. Bora fazer aquele feijãozinho, gente. Eu gosto de deixar de um dia pro outro, mas, ai, tem vezes que não dá, então, enfim. Eu faço só no alho, tá? Coloco o alho, deixo fritar super bem, coloquei o feijão aí, e vou colocar na pressão. Normalmente, eu não faço assim, eu faço pra congelar, mas, enfim, hoje eu quis fazer assim. Já fui ver se tinha morango lá fora, porque, assim, tava acordando, tava meio lerda ainda, então, fui fazer coisas que não exigiam muito do meu cérebro, porque eu tava meio mole ainda. Tem mais terra que morango, mas tá bom, né, assim mesmo. Olha que coisa mais linda, gente. Esse aí, o bicho pegou antes de mim. Olha lá, olha. Todo dia rende uns 5, 6, é uma gracinha, acho lindo. Olha que bonitinho, olha lá. É muito gostoso. Você acorda pra ver se tem um moranguinho. Eu tenho cebolinha também plantada, limão, pocã, qualquer dia eu mostro pra vocês. O limão e a pocã tão pequenininhos ainda, já coloquei uma aguinha aí. Eu rego, normalmente, no fim do dia, mas hoje ia vir o rapaz aqui pra capinar o terreno, então, eu sabia que lá fora não ia ir depois, porque ia ter muito bicho. Já juntei os morangos com o que eu peguei ontem, já vou fazer o arroz, coloquei um alho, também só alho, não uso cebola. Uma de arroz, duas e meia de água. Dá super certo aqui pra mim, tá? Aí coloquei um pouquinho de sal e já era. No feijão também só coloquei um pouquinho de sal. Agora eu tô refogando aí uma cebolinha, meia cebola, tá? Eu deixo fritar super. Eu vou fazer um frango, enquanto o arroz tá ali fazendo do ladinho, ó. Então, ó, vocês vão ver que a cebolinha fica super, super, super douradinha. Daí eu coloco o alho e vou fazer o meu franguinho, gente. Eu gosto do frango super, super temperado. Então, vocês vão ver o tanto de tempero que eu vou usar aí, tá? Olha que frango branco sem graça. Vamos colocar a cor nesse frango. Então, ó, mostarda, barbecue, eu coloco páprica defumada, chimichurri, coloco açafrão, curry. Tem um mix de ervas que eu também uso, aginomoto, sal, que mais? Orégano, cebolinha desidratada e meio limão. Meio limão. Eu acho que tem mais coisas que eu coloquei aí, mas o vídeo é tão rápido que agora eu não vou lembrar. Mas eu coloco muito tempero mesmo, que eu adoro. E aí eu vou fazer minha saladinha, eu pico tudo, gente. Sempre que eu vou fazer salada só pra mim, eu pico bem pequenininho, igual vocês estão vendo aí que eu gosto, tá? Pico até o alface aí junto. Peguei ali um pimentão, um pouquinho de tomate, alface, cebolinha da minha horta, claro. E, gente, eu amei esse picles aí. Ai, tentei mostrar no vídeo achando que vocês iam conseguir ver nessa velocidade aí. Mas é um pepino em conserva da Hammer que eu amei. Aí eu coloco meio limão também, sal e aginomoto. Mistura, mistura e tá ótimo. E aí o restinho do limão eu já espremi aí, já fiz uma água com limão pra tomar. Aí o feijão já cozinhou, tô dando ponto aí, né? Dando ponto no sal também. Nossa, é super rápido narrar esse vídeo, tô ficando rouca aqui. Ficou lindo o meu feijão. Ó, o franguinho aí, ó, com cor, que é importante. O arrozinho ali, molhei tudo, mas tá tudo certo. Eu fazendo meu prato aí, enchendo o prato de salada pra não comer que nem um pedreiro, né? Que a pessoa tá tentando emagrecer, mas é difícil, porque eu gosto de comida. Comida caseira, adoro. Olha que bonito que ficou, gente. Olha isso daí, que lindo. E, como se não bastasse, né? A gente acorda, come e suja. Então, bora limpar. Ô, vida! Se você não casar com o velho da lancha, minha filha, é isso aí que te resta. Casem, é ótimo. Brincadeiras à parte, gente. Ai, mas é, no fundo, vocês sabem que é verdade, né? Ai, não tô me aguentando. Enfim, lavando toda a louça aí. O marido tinha lavado a louça do café, então só ficou a louça do almoço mesmo aí pra eu lavar, tá? Gente, o povo me pergunta da lixeira de embutir. Eu amo! Vocês estão vendo ela aí, ó. Lavo louça de boa. Não tem problema nenhum. É só você não dar a louca e tacar água em cima dela. Mas olha aí, ó. Respinga ali. Tá tudo certo. Vocês vão ver que também depois eu vou limpar a pia. Não vai cair nada lá, tá? Então, tem que tomar um certo cuidado. Mas assim, ai, não me arrependo. Eu faria tudo de novo. Eu amo essa lixeira aí. Essa daí tem 5 litros. E já tem vídeo só dela aqui no canal, porque muita gente pergunta, tá bom? Tô lavando aí a tampa da panela de pressão, enquanto a água cai ali naquela vasilha que fica dentro, né? Que eu cozinhei o feijão. E como vocês estão vendo, a borda dela gruda ali, né? Porque até você dar o ponto, até você comer, até você lavar, ela gruda ali. Então, eu gosto de deixá-la com água pra depois não ficar difícil. Então, eu dei uma estregada e vou largar ela aí, enquanto eu limpo a pia e depois eu lavo ela. Então, essas esteirinhas de silicone que eu mostrei ali, gente, são ótimas pra não riscar a pedra, tá? E agora vai ser um vira pra lá, vira pra cá. Vira pra lá, vira pra cá, tá? Tá, ó, taquei água em tudo ali, ó, taquei água na torneira e tá tudo certo. Aí vira pro cooktop, limpa o cooktop. Aí volta pra pia e continua limpando ali. Então, eu fiquei virando vocês o tempo todo aí pra vocês verem mesmo como é que eu limpo, se cooktop é vida. Você sabe que venceu na vida quando você não tem grade no seu fogão. Aí botei a esteirinha de novo ali, ó, lavei ali a vasilha que eu cozinhei o feijão. Ô, panela boa, já tem um monte de vídeo só dessa panela aqui no canal, muitos vídeos mesmo, gente. Então, aí, tudo limpinho, aí a hora que eu vou ver na pia, o que que tem? Mais louça. Enfim, já dei um jeito aí na bancada e dei um jeito também na minha mesa, mas nem filmei, porque já tinha ficado meia hora o celular ligado, a cocadinha aí. E aí, gente, olha, já tem coisa de Natal que eu tô mexendo já, então já tá tudo no meio da minha sala mesmo. Ah, neném, olha que dó, gente, o laranja. E aí, como se não bastasse, resolvi fazer o quê, gente? Lavar os banheiros. Ai, meu Deus. Então, hoje eu tô tirando as coisas daí. Eu nunca fiz vídeo lavando o banheiro, então foi a primeira vez que eu posicionei essa câmera. Então, talvez nas próximas vezes eu mude ela de lugar, gente. Mas aí foi o único lugar que eu consegui deixar essa câmera, tá? Coloquei uma roupa aí pra ninguém me ver pelada, porque se vocês verem a roupa que eu uso pra lavar o banheiro, vocês iam perguntar se eu tô precisando de alguma ajuda, porque eu fico que nem... Nossa, que nem uma destruída mesmo. Não tenho dignidade nenhuma roupa que eu uso pra lavar o banheiro. Então, botei aí uma blusinha, um short, só pra não ficar tão feio. Enfim, tô lavando aí. Gente, eu uso três produtos pra lavar o banheiro. A vida toda eu uso três produtos pra lavar o banheiro. É, olha, tá vendo lá, ó? É um produto pra limpar o box, que não tá aparecendo aí, não sei porquê. Mas não funciona, viu? Então, ele acabou nesse vídeo aí também, já joguei ele fora, não vou comprar mais. E aí, eu uso esse UAU branqueador pra limpar tudo. Nossa, que posição bonita, hein, minha amiga? Que lindo aparecer assim no YouTube. Nossa, agora que eu tô vendo, gente. Gente, eu uso detergente neutro e esse UAU branqueador. Então, eu limpo a piel com detergente neutro, passo um pouco desse UAU na cuba, que é branca, né? E aí, fica super brilhante, gente. Fica muito branquinho, tá dando pra ver o brilho daqui, ó, na câmera. E eu passo esse produto aí no chão também, tá? Ele é ótimo ali na área do box, que junta bastante coisa, né? Aí, já vou limpar esse chuveiro, é ótimo. Ai, cortou o chuveiro no vídeo, que burra. Enfim, gente, primeira vez que eu tô fazendo vídeo lavando banheiro. Calma, que das próximas vezes eu melhoro isso daí. Esse chuveirinho, gente, desse chuveiro aí, é da Lorenzetti, é o Aqua Duo. Ai, eu amei, amei. Aí, ele é bastante comprido, então eu lavo o box todinho com ele, ó. Aí, o produto de limpa box tá aí agora, ó. Eu comprei no mercado, não vale nada, não comprem, não gastem o dinheiro de vocês com isso daí. Gente, meu box não limpa, eu já passei tudo que vocês imaginarem nesse box. Ele, eu esfregue igual vocês tão vendo aí, ó. Igual louco, igual palhaça. A hora que eu enxago, ele ainda fica a marca dos respingos, né? Então, acho uma, nossa, acho uma sacanagem. E já passei de tudo e não consigo. A única vez que eu consegui, tipo, limpar de fato mesmo, foi quando eu passei bom bril seco no box antes de lavar. Mas isso aí é, eu não sou palhaça, não vou ficar fazendo isso não. Eu limpo assim, se tiver bom bem, se não tiver, amém. Quem quiser limpar, que limpe. Tô aí lavando até a janela. Toda vez que eu lavo banheiro, eu lavo a janela por dentro. E aí, depois, uma vez no mês, eu lavo por fora. Porque também não sou palhaça, eu só lavo quando eu tô afim também. Também sou assim, gente. E eu não tenho dia pra fazer faxina. Tipo, a pessoa fala, ai, toda segunda é dia de faxina. Não, o dia de faxina é o dia que eu resolvo fazer. E eu não faço faxina na casa inteira, porque eu não tenho saco pra isso. Tipo, ó, hoje eu lavei o banheiro, acabou. É isso que eu fiz hoje. É chão, é o resto, é tudo nos outros dias. Eu não junto, não, porque eu não sou trouxa. Eu tenho dor nas costas. E esse produto aí, vocês viram que eu usei ele até na parede, né, gente? Ele é ótimo. Eu nunca tive ralo nessa parte aí, onde fica o vaso, a pia e tal. Nunca tive ralo aí, gente. Nenhuma casa, nenhum apartamento que eu morei. É tudo assim, lava e joga pro box ali. Essa água, tá? Ai, já tô secando aí o chão. Nossa, como é satisfatório ver o vídeo acelerado. Meu Deus, eu demoro tanto pra fazer as coisas. Aí você vai ver assim, é, nossa, é lindo, é lindo. Lavei o tapetinho, pendurei, olha que lindo, tudo brilhando. Ah, hoje o chuveiro apareceu, ó. Tudo lindo e brilhando. Meu banheiro ainda tá cru, né? Tá bem branco, ainda não decorei, não fiz armário, não fiz espelho ainda, não fiz nada. Mas farei. E como se não bastasse, né, vou lavar o outro agora. Tudo que eu fiz em um, vou fazer no outro. Porque o outro é igual, lá vai eu, né, gente? É difícil, né? Vida de dona de casa não é fácil, né? Aí, ó, tudo sem limpar. Agora eu vou limpar isso aí. E vou finalizar esse vlog com este baby dormindo no ventinho em cima da cama, gente. Olha isso daí. Olha a paz. Ela dormiu enquanto eu tava lá no banheiro. Dormiu, roncou na frente do ventinho. E é isso, gente. Um beijo e tchau, tchau.